e olha que lindo girassol bom dizem que o girassol ele fica virado para o sol né estão vendo o sol ali a girassol tá virado para cá então caiu essa lenda que girassol fica sempre a sua flor virada para o sol é isso que acontece às vezes algum momento né mas desde que esses aqui afloraram eles estão nessa mesma posição não mudou não tem acompanhado o sol mas tão lindos parabéns a minha querida janda que plantou aqui esses girassóis